Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mente louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Rafael Cedes, o original Eu já morrei patós pela cidade Faz nada para a minha saudade Eu tento, mas não acha alguém Do nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi foto de amor Só foi foto de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi foto de amor Só foi foto de maturidade Fala que é pra te buscar, que não é tarde Oi, balde Eu já morrei patós pela cidade Mas nada para a minha saudade Eu tento, mas não acha alguém Eu tento, mas não acha alguém No nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi foto de amor Só foi foto de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi foto de amor Só foi foto de maturidade Fala que é pra te buscar, que ainda não é tarde Oi, balde Rafael Cedez O original Oi, balde Fala que é pra ir pra te buscar